Ouvida, não precisa mais viver nessa vida Arruma as malas, embora lá pra casa Que eu vou te assumir, te dar meu cartão A partir de hoje, eu sou o dono do seu coração Sai do cabaré, que eu mudo tua sorte Rapariga, eu te louco, rapariga, eu te louco Sai do cabaré, que eu mudo tua sorte Rapariga, eu te louco, rapariga, eu te louco Bora minha filha, bora, 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 bora arruma a minha boroca Tô armazinho veio te buscar Aqui pra frente é só felicidade, lá em casa não falta nada Só tem amor Ouvida, não precisa mais viver nessa vida Arruma as malas, embora lá pra casa Que eu vou te assumir, te dar meu cartão A partir de hoje, eu sou o dono do seu coração Sai do cabaré, que eu mudo tua sorte Rapariga, eu te louco, rapariga, eu te louco, rapariga, eu te louco Sai do cabaré, que eu mudo tua sorte Rapariga, eu te louco, rapariga, eu te louco Chama que tá no grale A melhor seresta do mundo É com a Evonei Fernandes Você só pensa em grana Só vai pra cama Visando interesse total Me beija e diz que me ama Das suas façanhas Eu vou me iludindo nesse amor real Sei que sou pra você Sem importância Te vejo como amor Você é um negócio Eu sei de tudo, eu sei Não sou criança Mesmo sabendo que é mentira Eu gosto Eu pago tudo pra te ter Apenas só por um minuto Foi eu quem quis me envolver Mesmo sabendo que você é a mais puta do mundo Eu pago tudo pra te ter Apenas só por um minuto Foi eu quem quis me envolver Mesmo sabendo que você é a mais puta desse mundo Eita rapaz Você que tá dirigindo teu carro aí agora Ouvindo armazinho Da seresta Você mora de meu peito Passa lá em Palma Eu vou matar uma galinha caipira pra nós comer Chama Você só pensa em grana Só vai pra cama Visando interesse total Me beija e diz que me ama Das suas façanhas Eu vou me iludindo nesse amor real Sei que sou pra você Sem importância Te vejo como amor Você é um negócio Eu sei de tudo, eu sei Não sou criança Mesmo sabendo que é mentira Eu gosto Eu pago tudo pra te ter Apenas só por um minuto Foi eu quem quis me envolver Mesmo sabendo que você é a mais puta do mundo Eu pago tudo pra te ter Apenas só por um minuto Foi eu quem quis me envolver Mesmo sabendo que você é a mais puta desse mundo Arroba Evonei Fernandes no Instagram Vai lá e segue O Pai da Seresta Só se quiser também Se quiser ele tem problema Chama Seus olhos ficam brilhando Ao me ver Oh, deixa eu te tocar Te dar prazer Meu corpo quer sentir Seu corpo, Ana Se enrosca no meu corpo E diz que me ama Seus doces beijos, Ana Eu quero mais Me leva pra um motel E me satisfaz Oh, oh, Ana, amor Oh, Ana, eu quero mais Beijos, beijos, beijos Oh, Ana, eu quero mais Beijos, beijos, beijos Ana, amor Não me deixes Meu amor Ana, amor Você é o meu paraíso Seus olhos ficam brilhando Ao me ver Oh, deixa eu te tocar Te dar prazer Meu corpo quer sentir Seu corpo, Ana Se enrosca no meu corpo E diz que me ama Seus doces beijos, Ana Eu quero mais Me leva pra um motel E me satisfaz Oh, oh, Ana, amor Oh, Ana, eu quero mais Beijos, beijos, beijos Beijos, beijos, beijos Oh, Ana, eu quero mais Beijos, beijos, beijos Ana, amor Não me deixes Meu amor Ana, amor Você é o meu paraíso Beijos, beijos Ela vem toda dengosa Sabe o jeito de me provocar Com seu vestidinho rosa Pede sempre pra eu ajudar Eu pago sua luz Eu pago sua água Sem nenhum interesse Pois você merece Mas quando bater a carência Por favor, vê se tu não me esquece Arlete, Arlete O povo tá achando que tu é minha periguete Arlete, Arlete Mas na hora de amar Você desaparece Oh, seu Oswalcio é tão bondoso, obrigada Vou pagar minha água, energia, ainda vai sobrar dinheiro pro gás Eu pago sua luz, eu pago sua água Sem nenhum interesse, pois você merece Mas quando bater a carência Por favor, vê se tu não me esquece Arlete, Arlete, o povo tá achando que tu é minha periguete Arlete, Arlete, mas na hora de amar você desaparece Arlete, Arlete, o povo tá achando que tu é minha periguete Arlete, Arlete, mas na hora de amar você desaparece Arroba, é Bonney Fernandes no Instagram Tá no grale Bora, Ramon É hit meu filho, chama que tá no grado Eu não vou deixar assim como está você e eu Eu vejo tudo aos poucos destruir Quero te provar que não vale a pena estupidez Que não é normal brigarmos tanto assim E por isso eu quero te impedir Pra você refletir, pensar E fazer tudo em troca, paz Amor, precisamos conversar Quero ser feliz com você Precisamos nos entender Amor, quero recomeçar Eu não posso mais continuar como estou Eu não vejo outra forma, diz pra mim Como tudo está, não tenho paz, não vou viver Estou desesperado, infeliz E por isso eu quero te impedir Pra você refletir, pensar E fazer tudo em troca, paz Amor, precisamos conversar Quero ser feliz com você Quero ser feliz com você Precisamos nos entender Amor, quero recomeçar Pra você refletir, pensar E fazer tudo em troca, paz Amor, precisamos conversar Eu quero ser feliz com você Eu quero ser feliz com você Precisamos nos entender Amor, quero recomeçar O rico, ele vai no psicólogo Quando ele tem um problema Já eu que sou pobre E o psicólogo é o bar E a barra é a menação Rico vai no psicólogo Mas o pobre vai pro bar Minha terapia é o copo E a receita eu vou contar Cerveja pra curar saudade Corote pra esquecer você Um teacher pra ensinar A gente a não sofrer Campari pra não te ligar Um dreia pra não te atender Mistura tudo Coração embriagado Não tem como sofrer Meu consultório é o bar E o garçom é meu doutor Eu posso sofrer de ressaca Mas nunca mais sofro de amor Meu consultório é o bar E o garçom é meu doutor Eu posso sofrer de ressaca Mas nunca mais sofro de amor Em breve É Bonney Fernandes Em todos os boteques do Brasil Agora respeite o pião da firma Cerveja pra curar saudade Corote pra esquecer você Um teacher pra ensinar A gente a não sofrer Campari pra não te ligar Um dreia pra não te atender Mistura tudo Coração embriagado Não tem como sofrer Meu consultório é o bar E o garçom é meu doutor Eu posso sofrer de ressaca Mas nunca mais sofro de amor Meu consultório é o bar E o garçom é meu doutor Eu posso sofrer de ressaca Mas nunca mais sofro de amor Um abraço especial pros pião da firma Agora pensa num bicho que gosta de moagem É pião, viu? Nunca vi desse jeito Que saudade que eu tô daquele seu bebidol vermelho E do jeito selvagem que a gente fazia amor Da sua boca gostosa Da sua boca gostosa mordendo aquele travesseiro Eu me sentia exclusivo mesmo sabendo que não sou Meu Deus, por que que eu fui me apaixonar por uma mulher que faz amor por profissão Ela só queria ganhar o meu dinheiro e levou junto O coração Oh, Dalila Eu não me importo se tu é uma rapariga Eu pago o dobro pra tu voltar pra minha vida Escolhe aí, tu quer no pix ou no cartão Oh, Dalila Tô nem aí se esse é teu nome de artista Pode trazer os teus boletos da Marisa Eu pago tudo na maior satisfação Em breve, Evonei Fernandes Em todos os botecos do Brasil Nos cabaré e diz que até no motel tá tocando também Tá no grale Meu Deus, por que que eu fui me apaixonar Por uma mulher que faz amor por profissão Ela só queria ganhar o meu dinheiro e levou junto o coração Oh, Dalila Eu não me importo se tu é uma rapariga Eu pago o dobro pra tu voltar pra minha vida Escolhe aí, tu quer no pix ou no cartão Oh, Dalila Tô nem aí se esse é teu nome de artista Pode trazer os teus boletos da Marisa Eu pago tudo na maior satisfação Oh, Dalila Tô nem aí se esse é teu nome de artista Pode trazer os teus boletos da Marisa Eu pago tudo na maior satisfação Rapaz, eu quebrei a primeira regra do cabaré Que é não se apaixonar lá dentro Com a regra criada por mim mesmo Mas se foi criada por mim eu posso quebrar, né? Ou não? Rapaz, é difícil o caba tá com uma mulher gostando do outro A gente acabou de fazer amor Eu resolvi pensar na gente como eu nunca pensei Eu juro que nunca pensei Que o sentimento é mais que esse prazer que você me dá Não posso te enganar Não sinto mesmo que você Não posso negar que viaja em teu corpo Teu beijo é meu vício Teu cheiro, teu gosto Mas quando acaba tudo e o vazio vem Eu vou pros braços de outra pessoa É ela que eu amo, não vou negar Juro não queria te machucar Eu sei que vai doer demais seu coração Mas pra dar certo essa é minha condição É ela que eu amo, não é você Eu fico com ela, mas vou te ver Duvido que isso só aconteça com gente Você é feito droga e eu sou dependente Sou dependente Não posso negar que viaja em teu corpo Teu beijo é meu vício Teu cheiro, teu gosto Mas quando acaba tudo e o vazio vem Eu vou pros braços de outra pessoa É ela que eu amo, não vou negar Juro não queria te machucar Eu sei que vai doer demais seu coração Mas pra dar certo essa é minha condição É ela que eu amo, não é você Eu fico com ela, mas vou te ver Duvido que isso só aconteça com a gente Você é feito droga e eu sou dependente Sou dependente Eu amo, não é você Eu sou do tipo de pessoa que ama rápido demais O meu jeito todo estranho não combina com normais E eu olho pro relógio e espero o tempo passar Sempre penso que é você quando toco o celular Se recebo um bom dia, soa como eu te amo Bagunçou a minha vida, mudou todos os meus planos Eu dependo desse amor que até hoje não me deu E eu fico na saudade de alguém que não é meu Não é meu E nessa incerteza tenho uma vontade louca de virar a mesa No bar eu amanheço e perco a cabeça Não sei se seus abraços são meus Eu só quero saber como é que eu vou embora, o que é que eu vou fazer Garçom, enche o meu copo que hoje eu vou beber Eu só saio daqui quando ela me atender Eu sou do tipo de pessoa que ama rápido demais O meu jeito todo estranho não combina com normais E eu olho pro relógio e espero o tempo passar Sempre penso que é você quando toco o celular Se recebo um bom dia, soa como eu te amo Bagunçou a minha vida, mudou todos os meus planos Eu dependo desse amor que até hoje não me deu E eu fico na saudade de alguém que não é meu Não é meu E nessa incerteza tenho uma vontade louca de virar a mesa No bar eu amanheço e perco a cabeça Não sei se seus abraços são meus Eu só quero saber como é que eu vou embora, o que é que eu vou fazer Garçom, enche o meu copo que hoje eu vou beber Eu só saio daqui quando ela me atender Em breve é Monei Fernandes em todos os botecos do Brasil Motel e cabaré também Pra rodar em tudo, chama que tá no grave Eu tô com saudade de você amor Tô querendo te ver É só ligar que eu vou correndo aí Pra gente fazer um love love safado Daqueles que tremem as paredes do quarto Vamos reviver nosso passado Ai coração Ai 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 vida Que saudade desse teu corpão com marquinha de fita Ai coração Ai 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 vida Que saudade desse teu corpão com marquinha de fita Eita menina Eita menina aquele corpão moreno e aquela marquinha de fita Eu fico doidinho na cabeça Eu tô com saudade de você amor Tô querendo te ver É só ligar que eu vou correndo aí Pra gente fazer um love love safado Daqueles que tremem as paredes do quarto Vamos reviver nosso passado Vamos reviver nosso passado Ai coração Ai 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 vida Que saudade desse teu corpão com marquinha de fita Ai coração Ai 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 vida Que saudade desse teu corpão com marquinha de fita Amém Se inscreva no canal Respire fundo, conte até dez Senta pra você não cair O que eu tenho pra lhe falar Não é fácil de ouvir Olhe pra mim, preste atenção Desligue a televisão Aproveita os últimos minutos Dentro do meu coração Hoje vai ser a nossa despedida Onde te coube hoje não cabe mais Não vamos ter um final feliz Igual aos outros casais Eu não aguento mais fingir que sinto amor A novela das nove acabou Já deu, não quero mais Pode voltar pra casa dos seus pais Eu não aguento mais fingir que sinto amor A novela das nove acabou Já deu, não quero mais Pode voltar pra casa dos seus pais Não, Ramon, não quero ela mais não Por que, tudo bem? Vai voltar pra casa dos pais dela Come demais Não dou conta não Eu sou assalariado Respire fundo Respire fundo, conte até dez Senta pra você não cair O que eu tenho pra lhe falar Não é fácil de ouvir Olhe pra mim, preste atenção Desligue a televisão Desligue a televisão Aproveita os últimos minutos Dentro do meu coração Hoje vai ser a nossa despedida Onde te coube hoje não cabe mais Não vamos ter um final feliz Igual aos outros casais Eu não aguento mais fingir que sinto amor A novela das nove acabou Já deu, não quero mais Pode voltar pra casa dos seus pais Eu não aguento mais fingir que sinto amor A novela das nove acabou Já deu, não quero mais Pode voltar pra casa dos seus pais Atira, covarto Em breve, é Vandei Fernandes Em todos os botecos do Brasil Nos cabaré Diz que agora até no motel tá rodando também Chama Abre essa porta Deixa eu entrar Me aceite de volta Quero me desculpar Pois o bom filho A casa torna E eu nunca devia Ter deixado meu lar Aparigas Eu voltei Eu sou todo de vocês Aqui eu sou amado Não sou traído nem enganado Aparigas Eu tentei Ser apenas de uma mulher Mas ela me deixou E eu voltei pro cabaré Eita Agora respeite o pai da seresta O que negócio aqui É no grave Abre essa porta Deixa eu entrar Me aceite de volta Quero me desculpar Pois o bom filho A casa torna E eu nunca devia Ter deixado meu lar Aparigas Aparigas Eu voltei Eu sou todo de vocês Aqui eu sou amado Não sou traído nem enganado Aparigas Eu tentei Ser apenas de uma mulher Mas ela me deixou E eu voltei pro cabaré Em breve É Boné Fernandes Em todos os botecos do Brasil Cabaré E nos motel Também vai tá rodando Viu? Quando você tiver lá Na sua brincadeirinha Eu vou tá lá cantando Naquela caixa de som Que fica em riba da cama Seu polícia Que eu separei Recentemente De paixão Eu tô doente Será que o senhor Me entende? Os vizinhos Estão reclamando do volume Do volume do meu som Mas enquanto ela não voltar Eu vou continuar Me afogando no álcool Com som do carro no talo Manda multa que eu vou pagar Mas enquanto ela não voltar Sofrimento é mato Coração em pedaços Compreenda por favor O meu amor Será que o senhor Será que o senhor Me entende? Os vizinhos Estão reclamando Do volume do meu som Mas enquanto ela não voltar Eu vou continuar Me afogando no álcool Com som do carro no talo Manda multa que eu vou pagar Mas enquanto ela não voltar Sofrimento é mato Coração em pedaços Compreenda por favor O meu amor me deixou Esse abraço especial vai pra todos os peão Que a mulher já largou Ei, sofrimento, rapaz Parece que a garganta enche assim A melhor comida que a mãe da gente faz no 10 Só sofrendo por a mulher E a mulher é o bicho mesmo, hein? Em breve, Evonei Fernandes Em todos os botecos do Brasil Cabaré E no motel vai rodar também Quando você for lá fazer sua brincadeira Eu vou tá cantando lá Naquela caixa em cima da cama Nem tudo que eu posto É o que eu vivo Nem tudo que eu escrevo É o que eu sinto Pra quem vê eu sou o cara que arregaça na noitada E só para em casa no domingo Na verdade eu sou um nada que tinha tudo E não tá mais aqui comigo Eu vou postar só pra doer em você Uma foto acompanhado num baile lotado Eu vou postar só pra doer em você Eu vou descer o nível A tática é infalível Eu vou postar só pra doer em você Uma foto acompanhado num baile lotado Eu vou postar só pra doer em você Eu vou descer o nível A tática é infalível Nem tudo que eu posto É o que eu vivo Nem tudo que eu escrevo É o que eu sinto Pra quem vê eu sou o cara que arregaça na noitada E só para em casa no domingo Na verdade eu sou um nada que tinha tudo E não tá mais aqui comigo Eu vou postar só pra doer em você Uma foto acompanhado num baile lotado Eu vou postar só pra doer em você Eu vou descer o nível A tática é infalível Eu vou postar só pra doer em você Uma foto acompanhado num baile lotado Eu vou postar só pra doer em você Eu vou descer o nível A tática é infalível Chama que tá no grale Em breve em todo boteco do Brasil Cabaré e motel Tudo enquanto vai rodar Atira covarto Em breve É Roneio Fernandes Em todos os botecos do Brasil Nos cabaré E no motel também tá rodando Chama Olhando na sua cara não tem volta Nada que eu diga mais importa Mas deixa eu só me despedir Não é justo Que o nosso último beijo não seja na boca Não é justo Que o nosso último abraço tenha tanta roupa Antes de ir embora eu tenho o último pedido Faz amor comigo Faz amor comigo Vai que na cama muda o que tá decidido Faz amor comigo Faz amor comigo Antes de ir embora eu tenho o último pedido Faz amor comigo Faz amor comigo Vai que na cama muda o que tá decidido Faz amor comigo Faz amor comigo, faz amor Faz amor comigo e soma dessa vez Vai que na cama muda o que tá decidido Olhando na sua cara não tem volta Nada que eu diga mais importa Mas deixa eu só me despedir Não é justo que o nosso último beijo não seja na boca Não é justo que o nosso último abraço tenha tanta roupa Antes de ir embora eu tenho um último pedido Faz amor comigo, faz amor comigo Vai que na cama muda o que tá decidido Faz amor comigo, faz amor comigo Antes de ir embora eu tenho um último pedido Faz amor comigo, faz amor comigo Vai que na cama muda o que tá decidido Faz amor comigo, faz amor comigo Faz amor 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 Faz amor